Hoje eu e meu amigo Pedro iremos virar brinquedos da Kissy Missy Só que eu vou ser a Kissy Missy mais cara e o Pedro vai ser a Kissy Missy mais barata Então nós vamos tentar convencer o meu amigo Matheus de nos comprar Apresentando todas as nossas qualidades E aí, quem será o melhor brinquedo? Bom, eu não faço a mínima ideia Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like Olha só, Pedro, pode ficar saindo daqui da minha frente Isso aqui é a minha loja, tá bom, Seu Zé Uela? Não, 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 não Eu cheguei por último, então eu que fico aqui, hora mais, hora Você chegou por último, por isso Por que você tá aqui? Você é um boneco feio Olha, você bateu... Tô a cuidar, hein, tô a cuidar Você bateu com o que? Com esse seu bracinho moleno? Com o meu bração aí, ó, bom, bom, bom Ah, o meu bracinho, ó como que eu fico, eu consigo agachar Você consegue agachar? Você não consegue agachar? Não consigo, mas você também não consegue fazer esse reboladinho aqui, ó Caca, eu consigo agachar aqui, ó, aqui, ó Eu consigo sim, ó Droga! Mas o meu tom de rosa é bem mais clarinho Olha só que bonito o meu tom de rosa O meu rosa choque, chamativo Pra onde eu passo, as pessoas olham, meu querido Chamativo, é o pessoal olha pra você Porque você é feio que dói, meu filho Olha só, eu sou um boneco muito melhor que você, seu Zé Roela. Aham. Vai, mestre. Pera, o que o Matheus tá fazendo ali? O que é isso? Olha lá ele, ele tá... Peraí, essa aí não é a sua moto. Ele tá com a minha moto. Eu iria brigar com ele, a não ser... Peraí, o Pedro. Quer saber? Pra resolver essa briga, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar convencer o Matheus de nos comprar. E quem ele comprar, nós ganha, ok? Quem ele comprar, ganha. Beleza, fechado. É hoje que eu vou ser comprado. Ah, é hoje que eu vou ser comprado. Vamos lá, ó. Aê, seu Zé Roela, peraí, peraí. Eu quero o Fantasma, bota aí. Tô acudado. Se passar por cima do Pedorô, ele vai desmanchar, porque ele é um plástico barato. É, falou o isoposão ambulante. O isoposão, sou eu de pano puro, seu Zé Roela, acalma a boca. Peraí, peraí. Você falou o Pedorô, é o Pedorô? É, sou eu, esse aqui sou eu, ó. É, o Pedorô? É você, Pedorô? Caramba, você é um brinquedinho. É, quer comprar? Não, não, não quero nada. Tá vendo, bobão? Perdeu o trochão. Calma, eu nem fiz comercial ainda, era só teste, ó, mas... Mas peraí, você, você comparado a esse aqui, eu acho que é o Speed, né? Oi, sou eu mesmo. O Pedorô, compadre a você, é bem feinho, né? Que? Tá vendo? Ele é fake dói, olha só que coisa feia. Me dá até um pouquinho de medo olhar pra você, Pedorô. Mas essa é a intenção, eu sou o boneco da Kissy Missy. Vou passar por cima de vocês, então não sei se você é bem. Bate nele, Pedorô, bate nele, bate nele. Pega ele, pega ele, pega ele, Pedorô. Pessoal, 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 pessoal. Peraí, peraí. Speed, deixa eu explicar porque eu tô com sua moto, tá vendo? É... Vai. Porque eu quero andar nela, tchau. Eita. Ah, é? Eu vou pegar minha moto, vou colocar ela ali em cima, lá na casa da árvore, e você vai ficar aí quietinho. Quase foi. Aí, ó, ficou. O que é isso? A moto tá flutuando? Não, ela tá liberando a... Ah, não, o Village tá segurando, deixa ele lá. É verdade, é verdade. Mas agora, Matheus, seguinte, você quer comprar esse bonequinho aqui? É, peraí, qual o Speed? O Speed é esse aqui. Eu sou mais bonito. É, é, não, o mais bonito sou eu, o Speed é esse mais feio aqui, ó. Eu sou mais bonito, o Pedorô é o que me levou, o Pedorô é o que levou o soco agora. Ai! Olha, pessoal, me dizem o que cada um de vocês tem a me oferecer como brinquedo. Ah, é? Então pode aí, pode começar, Pedorô. Ah, pode começar comigo? É claro, muito obrigado. Faz o marketing aí. Vai! Primeiramente, o que eu quero te oferecer é um boneco de alta qualidade, muito bonito e resistente, como pode ver. Você põe a boca aí, você espera eu falar pra depois você falar, viu? Desculpa esse plástico barato. Pedro, eu peço desculpa por te interromper, mas eu acho que o seu Joaquim não concorda com você, não. Seu Joaquim, ele é um boneco bonito. Esse aí é o Robertinho, Matheus. É, nem conversa muito com ele, não. Já errou o nome dele, ele não quer mais falar. É, já errou o nome dele. Olha aqui pra mim. Ó, pessoal... Eu pensei que ele fosse o seu Augustus. Não, o Augustinho é aquele ali, ó. Esse aqui é o Robertinho. Ah, quer saber, dane-se ele, vai. Ó, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso não quer dizer que eu sou um burro, hein? Ó, primeiramente, eu sou nessa qualidade aqui, ó. Maravilhoso, né? E, segundamente, olha essa dancinha que eu consigo fazer, ó. Ó, olha isso aqui. Ninguém no mundo, na indústria dos brinquedos, tem esse rebolado, rapaz. Ninguém tem essa gingada aqui. Que isso? Cai aí no chão, vai. Fica aí. Tá muito feio, cara. Eu tô preso. É isso aí, agora me compra. Não, fica aí, preso aí, tá? Fica aí. É, fica aí, preso, ó. Pedro, olha, parece que ele já não gostou de você. O quê? Speed, o que você tem ao me oferecer? Ah, bom, só deixa eu resolver aqui o assunto. Fica parado. Pra lá, pra dentro. Aí. Isso, é presinho, tá? Você é muito feio. Aí, aí, então é o seguinte, ó, Matheus, como você pode ver, eu sou um boneco muito bonito e todo articulado. Olha só como que eu ando, ó, 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 ó. O Pedro não anda assim. Olha só como é o cocô, ó, ó, ó. Olha. É. E, além do mais, eu tenho outras coisas, como a animação de bater, ó. Uma chicotada. Bateu, cara, o que é isso? Foi sem querer. Ó, eu consigo ficar agachado e andar. Nossa, que porra. Não, mas, mas, espera aí. Isso aí é mesmo sensador, não é? Que nada. Aqui, ó. É tranquilo, aqui, ó. Se não parar, eu não te compro, hein. Ok, para aí. Mas, é aí, ó. Eu sou um boneco lindo de bonito e bem mais feito do que o Pedro. E o que ele está fazendo ali? Coisa horrorosa, esse boneco. Coisa horrorosa. Caiu nessa lábia, não. Olha aqui a minha articulação, ó. A minha articulação batendo nele. Aqui, ó. Vem cá, só. Olha a minha tinta, ó. Olha aqui a minha tinta, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vai. Pessoal, pessoal. Oi. Eu proponho uma competição de animações. Ó. Venho aqui nessa caixa e cada um bate nessa caixa para me ver como se anima. Já ganhei, já ganhei. Bate aí. É assim que se anima, hein, ó. Uhul. Bora animar, galera. Não, não é assim, não. Não, não. Você tem que bater para me ver a sua animação com o brinquedo, entendeu? É. Ah, tá. Ah, tá bom. Agora entendi. Vamos lá, ó. Três, dois, um e... Pá. Tá vendo? Olha só. Que negócio feio. Dá licença, Pedorão. Deixa o mestre mostrar. Olha aqui, ó. A minha animação é essa aqui, ó. Lá vai. E... Tó. Ah, ridículo, ó. Que coisa horrorosa. Sério. Olha. Speed, a do Pedorão é feia, mas a sua não tá muito na frente, não. O quê? Ah, e aqui, ó. Dá um chulapa aqui, ó. É isso, cara. É, dá um chulapa aqui, ó. Ah, é? Ai, ai, ai. Ô, Speed. Ah. Então eu quero ver você atacar assim, ó. Com o bumbumzinho aqui. Ó, ó. Uh. Ah, é? Aqui, ó. Agachei. Agachei. Um. Que isso? Olha, Pedorão. Você não faz isso que ele faz, não. Ele corre. Olha lá. Aqui, ó. Você faz isso? Você faz isso? Eu não faço isso. Você, por acaso, corre desse jeito? Uh, 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 uh. Não corre, né? Não corre. Você não corre. É, parando pra pensar, o Speed tem muitas mais funcionalidades do que você, Pedorão. É? Não, ele tá quebrado. É por isso que ele tá todo mole assim. Ele tá quebrado. Boneco não é mole desse jeito. Boneco é durinho assim, ó. Ah, mas boneco duro também é ruim, hein? É mesmo, hein? De plástico ruim o nome disso. É. E aí? Vai querer me comprar ou não? Pessoal, vamos ali pra casa do Pedorão. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Surpresa? Ok. Na minha casa? Tá bom. O que que é minha casa? Eu não sei. Mas olha, eu nem falei meu preço ainda. Eu sei que o Pedorão deve ser de graça. De graça? Você vai ver o preço ainda. Ah, ninguém quer ele, coitado. Oi, pai. Qual comer carne podre melhor eu compro? O quê? Ah, isso aí é fácil. Eu não vou comer carne podre. Ah, é? Eu como. Ai, que nojo. Tá, então isso era um teste. Como você comeu a carne podre, eu sei que você é um brinquedo muito pouco. Eu vou comer esse daqui também. Tá, então agora chegou na hora dos preços. Quanto você custa, Pedorão? Eu? Zero reais. Ele é de graça, ninguém quer ele. Nem de graça. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu, com essa qualidade aqui, custo a bagatela de... Dez reais. Dez reais num brinquedo todo duro assim. Se você quiser, é um real. Um real, um real, tá razoável, tá razoável. Eu, como você viu aqui, eu sou um moleque bem articulado, faço tudo, olha só como eu me mexo. Eu estou custando cem reais. Cem reais? Isso mesmo, estou custando cem reais. Olha aqui, Speed, eu não tenho cem reais. Se você quiser que eu te compre, diminui isso aí, cara. Ué, não, se vira, meu filho, eu sou caro. É por causa que eu sou bem feito, não sou um moleque com plástico mal feito e feioso. Tá bom então, ó, eu tenho dinheiro, então como o Pedorão é muito mais barato, eu vou comprar ele. Não, peraí, 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 nós podemos conversar. Olha, eu posso... Quanto você tem? Eu tenho... 64 reais. Então eu posso fazer por 65. Mas isso não faz sentido, ele diz que tem 64, você tá fazendo 65, devia ser 70. Eu não... 70? É, ou é 80? Olha, eu não sei, mas dependendo, eu só posso fazer até 65. Você pode trabalhar pra mim pra pagar pra isso, hein? Eu trabalhar pra você? Ah, isso mesmo. Tá vendo, você compra o boneco e ainda trabalha pra ele, eu acho que não é muito custo-benefício, hein? Ah, claro que é, eu sou o melhor boneco, olha minhas articulações, sem falar que se alguém aparecer ameaça na sua casa, eu vou lá e eu dou um chulaple. Chulaple. Mas quer saber? Esse boneco aqui, ele é muito feio, é muito duro e eu não vou comprar ele. Você é muito egoísta, você é muito caro e eu também não vou comprar você. Adeus, até mais. Pera, ué. Peraí, peraí, peraí. Adeus, até mais, até nunca mais, tá? Peraí, ele enrolou a gente até pegar e falar que não vai ficar com nenhum. Ah, não, meu filho, você tá achando que eu sou basculho? É! Eu tenho tempo, meu tempo é valioso, bota cá, moleque. Você vai ver a minha articulação quando eu te bater, cadê ele? Ele tava pra cá, minha moto tava pra cá com minha moto, cadê ele. Eu peguei o moto. O que que ele foi? Ah, ele tá lá na casa da árvore. Olha ele, vai sim, ó. Peraí. Desce daí, seu Zé Ruela. Desce daqui. É a minha moto. É a minha moto. É a minha moto. Não vai pegar a minha moto. Você vai comprar, ou é eu, ou é? É, volta aqui. Ah, é. Você vai ter que comprar um dinossauro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, é. Então, o dinheiro é meu. Valeu. Uh, tudo meu. Ah, não, sai. Não, parece que eu ganhei. Lá, 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 lá. O que que você tá fazendo? Eu vou passar por cima de vocês. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aaaaaaah!